Olá, meu nome é Vivian e eu estou como coordenadora do Laboratório de Nanobiotecnologia da UFU pelo Sistema do Cisnano. Eu gostaria de apresentar o laboratório para vocês, que tem como vice-coordenador o professor Robinson Sabino Silva. Então, o Laboratório de Nanobiotecnologia, ele faz parte do Instituto de Biotecnologia da Universidade Federal de Uberlândia. A UFU está localizada no Triângulo Mineiro, possui 93 cursos de graduação e 57 programas de pós-graduação distribuídos em 7 campos diferentes. O Laboratório de Nanobiotecnologia, ele foi criado em 1989 pelo professor Luiz Ricardo Goulart. Na época, era chamado de Laboratório de Genético Molecular. Em 1999, passou por uma expansão e denominou-se então, a partir desse momento, o Laboratório de Nanobiotecnologia. Desde 2008, o Laboratório de Nanobiotecnologia faz parte do INCT Teranóstica e Nanobiotecnologia, juntamente com outros laboratórios distribuídos em diferentes instituições de ensino pelo Brasil. O nosso laboratório tem uma estrutura física de 300 metros quadrados, que é distribuída em uma área administrativa, com sala de reuniões e videoconferência, e uma área técnica. Então, nessa área técnica, nós temos o Laboratório Central de Manipulação, com bancadas e equipamentos de pequeno porte. Nós temos a sala de análise genômica, uma sala de análise de espectrometria de massas e purificação de moléculas, uma sala de microbiologia, onde a gente desenvolve a tecnologia de fade display e selects para a descoberta de novos biomarcadores, uma sala de nanotecnologia e biofotônica, onde, entre diversos equipamentos, nós temos a espectroscopia RAMAN, FTIR e de ressonância plasmônica de superfície. Temos também a sala de cultura celular, onde desenvolvemos experimentos in vitro, com as linhagens celulares e culturas primárias. E agora estamos construindo um anexo ao nosso laboratório, de 174 metros quadrados, onde vai ser, então, a nossa sala de biosensores e nanoformulações. Nessa sala, nós já temos equipamentos que foram adquiridos com o financiamento do Cisnano, que é o Zeta Sizer e o granulômetro. E dentre os equipamentos e serviços disponíveis no Laboratório de Nanobiotecnologia, nós listamos esses 17 principais equipamentos. Aqui nós temos uma foto, durante uma reunião dos pesquisadores que fazem parte do IMCT Teranano, e muitos deles fazem parte também do Cisnano. Então, a produção que foi realizada entre 2019 e 2021 pelos pesquisadores do Cisnano, eu destaco 48 prêmios e títulos, 916 publicações, 112 patentes, e que estão em andamento 107 orientações de mestrado, 92 teses de doutorado, 17 supervisões de pós-doutorado e 44 iniciações científicas. Durante esse período, foram concluídos 72 mestrados, 55 doutorados, 12 supervisões de pós-doutorado e 87 iniciações científicas. Dentre as linhas de pesquisa e áreas de atuação, nós temos as tecnologias combinatórias para descobertas de biomarcadores, diferentes plataformas de biosensores, a nanobiotecnologia, peptídeos bioativos e anticorpos combinatórios. Temos também, dentro da teranóstica, diagnóstico, terapeuta e vacinas de diferentes doenças infecciosas, de também doenças inflamatórias e câncer. Além disso, trabalhamos com células-tronco-mento-besenquimais e engenharia de tecidos, doenças animais e nutrição. O Laboratório de Nanobiotecnologia tem 11 empresas parceiras que nos permitem a transferência da nossa tecnologia e, dessa forma, conseguir atingir a sociedade. Dentre essas empresas, destacamos a Queiros, que trabalha com engenharia tessidual para medicina regenerativa, a Nuscar, com sistemas curativos pós-cirúrgicos, a Bioquemia e Biotecnologia, que é uma indústria com sistemas direcionados para as áreas diagnósticas e terapêuticas, incluídos sessores portáteis, Biogenetics, que é um laboratório de prestação de serviços na área de saúde em nível nacional, a Imunoscam Engenharia Molecular, que é uma indústria incubada de engenharia molecular, e a LOX Nanotecnologia, que é uma empresa de diagnóstico de alta resolução nas áreas médica, de microbiologia de alimentos e contaminação ambiental. Temos cooperações internacionais com instituições de pesquisa e de ensino em diferentes países no mundo, Estados Unidos, Áustria, França, Canadá, Índia e Dinamarca. Dentre os principais produtos desenvolvidos, eu destaco aqui uma plataforma diagnóstica para a COVID, onde o professor Luiz Ricardo Dular e sua equipe desenvolveram, então, utilizando a tecnologia de FTR, uma plataforma diagnóstica com amostra de saliva, que emite esse diagnóstico em até dois minutos. Essa plataforma já foi feita a transferência para a empresa, o que eu apresento a divulgação dessa plataforma diagnóstica que está em aprovação pela Anvisa a seguir. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.